O ministro da saúde, Nelson Teich, visita hoje hospitais no Rio de Janeiro e se reúne com autoridades do Estado. É pra lá agora que a gente vai conversar então com o repórter Igor Santos. Igor, bom dia. Oi Renata, bom dia. Bom, o ministro da saúde, Nelson Teich, vai passar o fim de semana aqui no Estado. Hoje pela manhã ele visita o hospital de campanha do Rio Centro, na Zona Oeste, acompanhado do prefeito Marcelo Crivella. Lá e à tarde, o ministro se reúne com o governador Wilson Witzel e visita o Instituto Estadual do Cérebro, que é um hospital referência. Hoje o ministro editou uma portaria autorizando a abertura de 23 novos leitos de UTI adulta e pediátrica em dois hospitais da cidade de Niterói. A portaria também determinou a disponibilização de mais de R$ 3,3 milhões para o Estado e para o município para o custeio de despesas com esses leitos pelos próximos três meses. Segundo os últimos dados do Ministério da Saúde, o país tem 55.350 recuperados da covid-19. No total, são 135.106 infectados e 9.146 mortes em decorrência do novo coronavírus. Não tem um papo fechar? Obrigado.